O Teatro Municipal Severino Cabral, aqui em Campina Grande, está com matrículas abertas para os cursos de dança e teatro para este segundo semestre. Lucas Tassiano traz as novidades. Isso, o Teatro Municipal Severino Cabral está com cursos abertos na área de dança e teatro. Quem vai passar mais detalhes para a gente é o diretor do teatro, Carlos Dallan. Olá, professor. Tem cursos de dança nas áreas de jazz, também de funk e outros estilos também. Estamos com as matrículas abertas até o dia 31 de julho, nas modalidades dança, balé, jazz, funk, dança ladies, dança de salão. São várias, é uma amplitude bastante grande com relação à modalidade de dança. Em teatro estamos com as matrículas abertas para teatro, para iniciantes. Quem quiser participar, a partir dos 12 anos, 11 anos de idade, nós aceitamos, certo? Temos as matrículas na forma presencial e na forma online. Na forma online, você vai no site teatro-siberino-cabral.arte.br e faz a sua inscrição. Na forma presencial, vem a Secretaria do Teatro, nos horários compreendidos entre 8 e 12 e 14 e 18 horas e realiza a sua matrícula. Professor, a questão dos valores, para os cursos de dança e teatro. Os valores, tem uma variação entre 80 reais e 120 reais. Então, os cursos estão com valores nessa faixa, nesse intervalo. As matrículas seguem até o dia 31 de julho? Matrículas até o dia 31 de julho. E as aulas se iniciando logo em agosto. No início de agosto, estaremos dando início a essas novas turnas. Queremos convidar a população campinense interessada na dança, no teatro, a se fazer presente aqui e realizar a sua matrícula. Professor, muito obrigado pela atenção. E aí é uma ótima oportunidade para você iniciar o segundo semestre já com contato com as artes. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.